Então, aqui eu achei legal isso aqui, que daqui a pouco eu vou falar. No caso da saúde, gengival e periodontal. Então, se o paciente tem ausência de perda de inserção, esse paciente tem saúde clínica num periodonto íntegro. O periodonto dele está normal, não sofreu agressão bacteriana, não teve perda de inserção, não tem fatores sistêmicos interferindo na qualidade do periodonto, não tem traumas presentes, como uma escovação, por exemplo, não sofreu nenhum acidente, coisas assim. Então, paciente saudável. Agora, aqui eu achei legal, porque aqui sempre a gente tinha uma dúvida. Eu achei que isso aqui deu uma boa esclarecida. Nós temos a saúde periodontal com relação a um periodonto reduzido. Então, a gente tem um paciente periodontite estável, que é aquele paciente que foi tratado previamente, está com sucesso, está estável, não apresenta sangramento, houve diminuição das bolsas, houve diminuição da mobilidade, tá ok? Esse paciente, inclusive, é o paciente indicado para fazer a ortodontia, como o Alex falou, tá ok? E o paciente não periodontite, tá ok? A perda de inserção não está relacionada com a inflamação periodontal. Vocês entenderam a diferença? Então, aqui teve inflamação, mas está tratada. E aqui ele pode, ele não é periodontal, mas ele tem uma perda de inserção não relacionada com a inflamação, como o trauma de escovação, por exemplo. Um paciente que tem trauma oclusal. Trauma oclusal, exatamente. Exatamente. Um paciente também que teve um abscesso periodontal. Periodontal, alguma coisa do gênero, certo? Então, uma observação importante é isso aqui, que um paciente com periodontite tratado, com sucesso, continuará a apresentar as consequências irreversíveis da perda de inserção. O que perdeu, perdeu. A periodontia, infelizmente, eu costumo dizer que ela não cura, ela estabiliza, tá ok? Eu costumo dizer isso. Eu falo isso direto, mas também tem um certo... Às vezes, algumas pessoas não concordam, mas... Mas a realidade é isso. Eu estabilizo. Resumindo, é casamento. É casamento pro resto da vida. O paciente tem que casar. E casamento, quando eu falo, é casamento por três motivos. Eu não curo, eu estabilizo. Casamento porque ao longo... 50% é a responsabilidade minha, 50% é a responsabilidade do paciente. Você tá sendo gentil, hein? Eu acho que é 30% a gente, 70% ele. Ele passa uma hora no teu consultório e o resto da semana em casa... Eu acho que você tá sendo camarada. Eu tô sendo, né? O casamento tá bom comigo, né? Então, paciente tem que ter a orientação de engenharal. Você tem que parar, explicar, ela tem que escovar quatro vezes ao dia. Tem que usar de três a quatro vezes. Após as refeições e antes de dormir. Utilizar o fio dental todos os dias. Se eu for tomar meu banho e não lavar uma parte do meu corpo, eu não tomei banho. Então, o fio dental é importantíssimo. Tem que ser usado todos os dias. Eu boto o paciente, no mínimo, duas vezes ao dia. Manhã e noite. Ah, por que manhã e noite? Porque tem a desculpa de não ter tempo. Manhã tá em casa e a tarde tá em casa. Exato. Não tem desculpa nenhuma. Então, essa parte do paciente, a gente tem que fazer. A gente também. E em casamento, porque tem que ter uma nutrição periodontal. Que é a parte que não cura. Então, o paciente pode ser... E também tem um diagrama que a gente faz pra poder verificar quando é que o paciente vem. O paciente pode vir de dois em dois meses, três em três, quatro em quatro meses. De acordo com a gravidade da doença. O paciente que é aquele paciente top, que já chegou numa higienização boa. Um paciente que já tá tendo acompanhamento a longo prazo, é um paciente que já bota de seis em seis meses. Tem um paciente que já tá anual. Na verdade, dois pacientes meus, que eu tô deitorminóvigo na parte de periodontia. E só tenho dois pacientes que eu botei anual. Isso é uma alegria, né, Alex? É, perfeito. Lindo, lindo, lindo. Paciente que veio de dois em dois meses e agora tá anual. É perfeito. Desculpa, ia incomodar, atrapalhar. Imagina. Eu costumo dizer, sabe, Alex, que todo mundo acha que raspagem é difícil. Cirurgia é fácil. Qualquer pessoa treinada vai fazer a cirurgia. Agora, raspar não é pra qualquer um. Existe um trabalho que prova que o clínico geral, com experiência, mas não especialista, quando vai raspar um dente, ele costuma deixar 75% de sítios contaminados e 25% descontaminados. Já o especialista, com experiência, consegue raspar no máximo 75% e deixa 25%, tá? Pra vocês verem a dificuldade da raspagem. E mesmo assim, eu acho que isso não é o mais difícil. O mais difícil é o convencimento do paciente em fazer a manutenção periodontal. Isso é o mais difícil, cara. Você conscientizar a pessoa, a pessoa esquece. Então, você tem que ter uma boa infraestrutura no consultório pra lembrar esse paciente, chamar esse paciente e passar pra ele a responsabilidade. Eu tenho um cara, um não, graças a Deus eu tenho vários, mas esse sempre me chama atenção. Eu vou tomar liberdade até de citar o nome dele, o Eduardo, porque eu falo pra todo mundo. E ele é amigo meu, um advogado. Esse cara, ele chegou no meu consultório com 40 anos de idade, com prognóstico de perda praticamente de todos os dentes, Alex. Bolsas de 6, 7 milímetros, às vezes até mais, tá? Eu não conheço até hoje, olha que eu tenho um paciente abessa, que já passou pela minha mão. Um paciente que descobre tão bem os dentes quanto esse paciente. Acredite se quiser, tinha todos os dentes, ele perdeu dois dentes. Depois de tratado, foi colocado o implante. Ele se cuida, entendeu? E ele tá saudável, entendeu? Então, o Eduardo, advogado, amigo meu, é um cara que eu sinto como exemplo. Eu não sei como os dentes estão na boca até hoje, sinceramente. Porque ele não tinha fibra periodontal. Ele, quando chegou no meu consultório, ele tinha fibra espiritual. Entendeu? Porque não havia... É o que eu te falei também, que tem um paciente de um terço de raiz, mas existe a formação de novas fibras intrínsecas e extrínsecas naquela região, que o paciente estabiliza. Impressionante. É, então esse paciente é exemplo. A gente tem sim que dividir a responsabilidade com o paciente e pôr nas costas dele o encargo do prejuízo se ele não colaborar. E fim de papo, entendeu? Eu penso assim, tá? Importante, gente, é vocês saberem isso. Eu achei interessante. Porque tem aquele paciente que trata com você e depois de um tempo ele teve perda, ele foi tratado, ele teve retração gengival. Esse paciente, daí ele chegava no consultório e você fala, pô, mas esse paciente ele tem gengivite ou é uma nova periodontite? Às vezes gerava um ponto de interrogação. Hoje em dia, não. Então, a partir do momento que o paciente foi tratado, foi curado e depois de um tempo ele voltar com remissão da doença, esse paciente é considerado um paciente periodontal com inflamação gengival. Tá ok? Porque uma vez que o paciente teve periodontite, ele sempre vai ser periodontite. Entenderam? Então, é interessante isso aqui. Não cabe gengivite num paciente onde já teve perda de insercição. É assim, pelo menos definiu, entendeu? Quer dizer, ah, será que esse paciente tá com gengivite? A gente sabe que essa inflamação gengival é uma gengivite que tá recorrendo em cima de um sítio tratado e operado. Mas o termo não pode mais ser usado como gengivite, e sim como uma inflamação gengival em um paciente com periodontite. Aqui são dois...